Música Estamos realizando a 29ª edição dos Jogos da Primavera, a sexta na atual gestão e fomentando o desenvolvimento do esporte escolar, trazendo bons resultados com toda uma formatação das competições, favorecendo a qualidade técnica dos nossos alunos aprimorando e obtendo bons resultados como agora recentemente em Poços de Caldas quando o Estado de Sergipe conquistou sete medalhas Música Minha expectativa é de ganhar, né? Mostrar para levar para a minha cidade a vitória Música Fico muito feliz de participar, é uma emoção muito grande a gente jogando, aquela emoção de ganhar ou perder, não importa é uma emoção muito grande Música Eu trabalho com elas mais do lado da amizade, do companheirismo e do esporte como algo mais para tirar elas da rua, para elas também terem um algo mais na vida delas Música Música O evento é realmente um evento de uma importância para todos os jovens que estão chegando agora eu tive também, graças a Deus, um privilégio também de participar de um Jogos da Primavera na minha cidade onde, nesses Jogos, também está revelando vários atletas a conquista de uma medalha hoje em uma Olimpíada Música É muito bom participar do Jogos da Primavera E a felicidade de estar representando o colégio que eu amo, que é o Coa Silva Música É bom tirar das drogas, tirar do mundo perigoso e incentiva você a praticar um esporte Música Música Os Jogos é bastante importante para conhecer outras pessoas para ajudar em tudo, na disciplina ajuda a gente na escola Música 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 O aluno não tem que estar apenas preocupado com a questão de estudar mas é importante também que ele se relacione com outras pessoas se relacione bem, que ele se preocupe com o esporte a gente promove isso, faz com que as diversas modalidades sejam disputadas aquele que se sai melhor, acaba conseguindo a sua medalha participam de eventos fora do Estado de Sergipe isso é extremamente proveitoso para a rede estadual como um todo e o Governo do Estado, portanto, faz questão de participar, de apoiar de incentivar a cada ano que passa os Jogos da Primavera Música 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 Música